Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta do Vasco, meu BMG, já está disponível a nova conta digital do Vasco com cartão de crédito e débito pelo banco meu BMG e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o banco meu BMG disponibilizou o aplicativo do Vasco, meu BMG Vasco, já está disponível e você pode fazer o pedido da conta do cartão de crédito pelo aplicativo. Tem o cartão de crédito e cartão de débito múltiplo, você pode fazer várias funções dentro do aplicativo do Vasco e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Gente, você vai clicar então em acessar sua conta, no caso eu já tenho a minha conta, então eu vou clicar em acessar minha conta, vou digitar o CPF, tá certo? E em seguida eu irei digitar a minha senha cadastrada, tá ok? Vocês vão observar que na tela vai aparecer meu nome, meu limite geral do cartão, investimentos, eu tenho a opção de extrato, pagamentos, depósito via boleto, bancário, transferências, agendamentos, lembretes, benefícios do Vasco, cesta de serviços. Tem cartões, eu posso clicar em cartões, eu posso clicar em investimentos, posso escolher o tipo de investimentos, um agente digital para poder pedir ajuda, benefícios, documentos e outras opções no menu, tá bom? Eu vou clicar para vocês verem na opção então, puxando para o lado, lembretes e próximos agendamentos, tá? E lá no final eu tenho a opção de benefícios do Vasco e aí vai abrir para mim a conta digital do Vasco, tá certo? Então eu posso clicar aqui em cesta de serviço que é a minha cesta, então eu tenho direito aqui até de pessoal ilimitado grátis, saque pessoal ilimitado grátis, transferência de recurso ilimitado grátis, extrato no vencimento ilimitado grátis. Agora eu quero ver os benefícios do Vasco, da minha conta digital. Então eu clicando na conta digital, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, eu tenho direito, tenho acesso a produtos e edição limitada que você só encontra aqui. 50% do lucro será dividido com o Vasco. Então eu posso clicar em veja como funciona e vai aparecer para mim as opções aqui, tá bom? Então, pacote 1, pacote 2 e pacote 3, tá certo? Do primeiro pacote, cantar de coração, mensalidade grátis, camiseta licenciada do Vasco por R$ 89,90, sem cashback, acesso à loja virtual. Quero este plano, então você não paga nada por este plano. Cruz de Malta, mensalidade R$ 19,90, camiseta licenciada do Vasco por apenas R$ 49,90, cashback, 50% da mensalidade volta para você. 25% de desconto na loja virtual. Se você clicar aqui, vai aparecer este plano para você, tá bom? E no próximo, então, gigante da colina, R$ 39,90, camiseta licenciada do Vasco sai de graça, cashback, 50% da mensalidade volta para você, 50% de desconto na loja virtual. Se eu clicar aqui, vai ser então este plano que eu vou escolher em continuar. Se eu clicar em confirmar, então eu terei escolhido este plano. Você sabe que este plano, você tem aí 50% da mensalidade volta para você em cashback, ou seja, se está 40%, você vai pagar apenas 20%, tá? Porque 20% volta para você em formato de cashback, tá ok? Então, estes são alguns dos benefícios da conta do Vasco, tá? E eu posso fazer investimentos caso eu queira também. Então, se eu clicar em investimentos, eu teria a opção de começar a investir. Então, gente, vocês viram aí os benefícios à conta digital do Vasco, né? Vem com cartão de débito e crédito, se você passar por análise. Cartão internacional pela bandeira Mastercard. Um cartão sem anuidade, sem tarifa. A conta digital também. Você pode escolher a primeira opção aí, sem tarifa. Porém, caso você queira a camisa do Vasco, vai pagar o preço cheio aí. Escolheu o plano 2, vai ter 50% de desconto na camisa do Vasco. E se escolher o plano 3, você vai pagar aí R$39,90 por mês. Terá de volta 50% de cashback da conta. E também terá de volta 50% de cashback referente ao valor da tarifa que você pagou. No caso, R$39,90 dividido por 2, você vai receber uma parte de volta na sua conta corrente como forma de cashback. E a camisa do Vasco sai de graça. O cartão, então, mais uma vez, é de graça, sem tarifa nenhuma. Pode fazer saco nos caixas 24 horas. Pode fazer transferências gratuitas. Fazer depósito de graça, também, sem nenhuma tarifa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais uma conta digital pra enfrentar aí as contas digitais que já tem. Tem do Corinthians, tem do Vasco, tem do São Paulo, tem do Flamengo, tem do Cruzeiro, tem do Furacão e por aí vai. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à conta digital do Vasco. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai pra galera de Pernambuco. Um grande abraço pra todos vocês. O pessoal aí de Caruaru, um grande abraço pra vocês também. O pessoal do Mato Grosso do Sul e a galera do Mato Grosso. Um grande abraço pra vocês também. O pessoal aí de Campos do Jordão, esse frio chegando. Um grande abraço pra todos vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.